RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a derivada da função ln . Ou seja, vamos estudar a derivada em relação a x da função logaritmo natural de x. E eu vou ser bem direto aqui. A derivada dessa função é igual a 1 sobre x. E nos próximos vídeos nós vamos provar isso. É algo um pouco complexo de se explicar, mas, nesta aula, acredite em mim, a derivada dessa função é igual a 1 sobre x. E eu coloquei aqui o gráfico dessa função, ou seja, a função y igual a logaritmo natural de x. E, confiando em mim que isso aqui é verdade, vamos achar alguns valores aproximados para a inclinação da reta tangente em diferentes pontos deste gráfico. Vamos dizer que nós estamos bem aqui, em x igual a 1. Qual a inclinação da reta tangente neste ponto? Esta reta tangente parece estar bem próxima de 1. E isso é bem válido para a nossa expressão. porque se x vale 1, 1 sobre 1 vai ser igual a 1. E é o que parece que está acontecendo aqui. E quando x é igual a 2? Quanto vale o logaritmo natural de 2? Se você olhar a inclinação da reta tangente, você vai ver que ela está bem próxima de 1. E, de novo, isso é válido, porque temos 1 sobre x. E, neste caso, o x vale 2. Então, 1 sobre 2. Nós podemos continuar fazendo isso. Quando x vale 4, este ponto vai ser o logaritmo natural de 4. e a inclinação da reta tangente parece estar muito perto de 1 quarto. E, novamente, 1 sobre x é válido, porque temos 1 sobre 4. Você pode testar isso para valores menores do que 1. Por exemplo, se o x valer 1, 1 sobre 1 é igual a 2. E, de fato, a inclinação da reta parece que está se aproximando de 2. Então, basicamente, quando você quiser calcular a derivada da função logaritmo natural, isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre x. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!